Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Survival Farming. Eu não postei nem o primeiro vídeo e já estou trazendo o segundo, né? Porque eu vou ver se vocês vão dar um feedback bom para trazer mais, né? Eu estou muito ansioso realmente com essa série e no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas mudanças aqui, literalmente, né? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e os villagers estão frenéticos porque está anoitecendo, então já vamos dormir, né? Eu já podia ter que ter essa gravação de dia, mas eu decidi começar agora. A gente já dorme, tem monstros por perto, beleza? Então a gente já faz o que a gente tem que fazer e depois a gente volta e faz isso. Hoje a gente tem que fazer dois itens, um deles é o Animalia Manual, tá? Eu vou fazer isso, a gente pode usar semente, a gente vai precisar de um livro também e a gente vai precisar de... cadê? 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 E aí a gente vai precisar de um Strayal, que é feito com trigo e o Strayal... ah, o Strayal é feito com... Certo, é só um trigo que faz esse Strayal e a gente vai precisar então só do livro mesmo para fazer. E também a gente vai fazer hoje o que eu falei para vocês no último vídeo, mano, que é... Cadê? 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 Eu já perdi o negócio. O coxo, tá? Então a gente já vai aqui, ó... A gente já tem os itens para fazer, então a gente já fez o coxo e aqui a gente já pode dormir. Vamos mudar essa cama para cá, mano, porque aqui não vai ter monstro, vai? Caramba, tem monstro em todo lugar. Pera aí, pera aí, cara. Vamos ter que resolver isso aqui na base da porrada, não vai ter jeito. Cadê? Cadê? Ah, tá. Ótimo. Eu não posso dormir dentro de casa, mas do lado de fora não tem monstro. Ah, tá. Desculpa. É... eu não tinha pensado por esse lado, né? Acho que é a nossa caverna aqui embaixo que não está deixando, né, mano? A gente dormir. A gente vai precisar de dois coxos, na verdade, mas por enquanto eu vou estar fazendo um só. É... não tem trigo aqui ainda. Na verdade tem trigo aqui, ó. Ou não tem trigo? Tem... ah, eu tenho trigo e estou atrás de trigo, né? É, ok. Beleza. Eu também vou ter que fazer um balde, tá? Para poder fazer água para os bichinhos. Mas esse coxo aqui, ele vai ficar só para o alimento, tá? Esse coxo aqui vai ficar só para o alimento deles, tá? Que eu vou estar colocando esse coxo... eu vou colocar esse coxo aqui. Não era para ser aqui, não. Era para ser aqui. E aqui a gente coloca trigo para eles, eles vão vir se alimentar, não vão? É... tomara que eles venham se alimentar. Eu acho que eles vão se alimentar, né? É... daqui a pouco acaba esse trigo. É porque eles precisam estar bem alimentados para ele poder gestar, né? É, eles já estão se alimentando ali. Alimenta aí, meu filho. É, ele vai se alimentar. Daqui a pouco eles começam a comer e se reproduzir. Eu estava pensando em trazer, pessoal, a nossa casa para cá. Mas para cá eu ia ter que mexer muito em montanha, nivelar terreno. Isso ia dar um trabalho e o terreno também não está bom. Então o que eu decidi? Eu vou construir a fazenda ali, no meio do mato. Lá eu vou precisar só quebrar mesmo as árvores. Só quebrando as árvores eu já vou conseguir uma área muito boa para a gente fazer. Essa fazenda que eu quero fazer, tá? Então, no vídeo de hoje a gente... Pô, meu que a gente vai ter que construir ponte. A gente vai ter que fazer um monte de coisa. Mas eu quero ver... Olha, mano. A primeira vaca que eu vejo aqui é aquela lá. Holandesa. Que bonitinho, mano. O vaca é muito bom para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui esse terreno. Eu vou subir aqui numa área mais alta. Só para ver se esse terreno vai valer a pena da gente destruir as árvores. Então, uma pequena nivelada, né? E aqui tem um touro, meu Deus do céu. É, e... Vamos ver se vai valer a pena, né? Eu quero olhar de cima para ver se vai valer a pena a gente destruir para construir, né? Deixa eu... Opa, opa. Ai. Senhora. Caramba, mano. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu subir aqui. A gente sobe. Tá? Aqui a gente sobe... Para cá. Nossa, ótimo. Olha, o terreno... Eu acho que não vai valer a pena, hein, pessoal. Nossa, não vai dar certo. Nossa, mano. Sério que não vai dar certo. Eu caí de novo. Meu Deus do céu. Eu acho que não vai dar certo a gente mexer nesse terreno, pessoal. Então, acho que a gente vai ter que sair daqui. Aqui tem uma montanha. Deixa eu subir nela. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, não vai dar certo mesmo se mexer nesse terreno. Sério. Nossa, não vai mesmo. Nossa, mano. Não vai dar certo a gente construir aqui. Eu estava tão esperançoso de poder construir aqui. E não vai dar certo. Eu estou perdendo vida toda hora caindo. Estou chegando aqui na nossa residência, né? E realmente eu acho que a gente vai ter que sair fora daqui, mano. Então a gente já vai pegando as nossas coisinhas aqui. Ou não. Eu não sei, pessoal. Eu estou muito imbeciso. Sério mesmo. Eu não sei se a gente deve ir embora. Eu gostei muito aqui desse local. Mas, infelizmente, não é uma área boa de se construir, mano. Deixa eu dar mais uma olhada aqui ao redor. Porque realmente eu quero ficar por aqui porque é um terreno... Assim, não é o melhor terreno. Mas é muito bom esse local, mano. Tem vários biomas. Recurso aqui. Ia ser muito fácil de conseguir porque também tem montanhas, né? Então eu acho que eu devia fazer um esforço em ficar por aqui, né? Aqui, eu acho que aqui seria um bom local para a gente ficar, ó. Aqui a gente pode construir uma casa. Aqui, assim, do lado, a gente pode fazer o curral, a entrada da fazenda. E é aqui que a gente vai ficar mesmo, mano. Então é aqui mesmo que a gente vai ficar. Sério isso. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente já vai começar aqui. Eu vou começar dando uma nivelada no terreno. Que a gente já vai conseguir... Vamos mexer já também, né? Nos recursos, né? Que a gente tem que caçar recursos para construir a nossa casa. Que vai ser feita no próximo episódio. Então a gente já vai nivelar esse terreno. E eu já também vou atrás dos recursos. Madeira, pedra, esse tipo de coisa. Eu tenho que dar uma minerada e vamos ter que destruir bastante árvore. Mas árvore aqui não é o problema. Eu quero construir uma casa dessa madeira mais escura. Então vai ser ótimo para a gente. E eu também estou atrás de um mod para colocar aqui, pessoal. Que chama Carpenters Block. É um ótimo mod para construção. Tem como você se colocar em vários blocos de diferentes posições. Fazer esconderijos. É muito legal o mod Carpenters Block. Eu quero baixar, mas eu não estou conseguindo achar para a versão 1.12.2, mano. Felizmente. Então a gente vai continuar aqui a destruir essa parte aqui da terra. Vamos dar uma nivelada bem básica aqui assim. Só para ficar tudo em um nível bom. Eu gosto de construir a casa em um nível mais superior. A casa ficar em um ponto mais alto. A gente consegue ter uma visão bem maior. E eu quero construir uma casa grande. Eu quero construir uma grande casa. Vocês vão ver. Vocês vão gostar. Eu vou estar fazendo nesse vídeo. Só pegando mesmo os materiais para construir essa casa. E aí no próximo vídeo a gente já começa a construção dela. Para a gente ficar já, né? E lembrando, pessoal, que essa série vai estar saindo uns 3 episódios por semana. Provavelmente. 3 a 2. 2 a 3, né? Porque realmente eu não tenho muito tempo para estar gravando e editando esses vídeos de séries survival. São muito demorados para editar. Muito demorados para fazer. Porque a gente tem que ir atrás dessas coisas. E quebrou a minha paz. É isso. Eu vou deixar uma crafting table aqui. E aí já melhora para isso, né? Já deixando a crafting table aqui. A gente não precisa ficar indo e voltando toda hora. Fazer uma pá de ferro, né, amigo? Nossos recursos já estão começando a acabar. O ferro. Então a gente já tem que dar mesmo a minerada, né? E por isso que a série, pessoal, vai sair só uns 2, 3 vídeos por semana. Já está ótimo, né? Dois vídeos por semana e os outros vai idear. E eu tenho Minecraft Tutorial. Então eu não sei se eu vou estar continuando com a série de Minecraft Tutorial. Vamos ver se vocês vão agradar dessa série aqui o primeiro, né? Vá depois a gente trazer outra. Mas mesmo assim eu acho que vou estar trazendo azul. Tá? Tá difícil o que é isso aqui, viu, mano? Eu quero logo o diamante e... Já ia falar nederita, mas nederita é na 1.12. Olha lá. Meio difícil conseguir nederita na 1.12. É. Realmente. Pronto, acabei de planificar aqui. E agora que já está tudo planificadozinho, já vai ficar uma área boa pra gente construir casa. E essa parte aqui que vocês estão vendo, ó. Essa parte a gente vai dar uma planificada e vai planificar toda essa parte de trás, tá? Mas isso a gente vai fazer em FK porque realmente é chato de fazer e chato de se ver também, tá? Então, resumindo. A nossa casa vai ficar aqui em cima, aqui embaixo vai ficar alguns projetos, aqui do outro lado vai ficar outros projetos, a entrada da fazenda vai ficar mais ou menos aqui. E isso vai mudando com o tempo, tá, pessoal? Isso eu vou mudando com o tempo. Então vamos lá atrás de alguns recursos. É. Também já vou fazer... É que eu estou perto de casa, na verdade. Eu já vou atrás de madeira, eu vou buscar alguns recursos, pessoal. Mas isso eu vou fazer FK porque é meio desnecessário ficar fazendo com você. Já vai anoitecer também que eu preciso de alimento, cara, pra eu poder ir buscar recursos. Porque não tem como eu ir atrás de recursos e ficar morrendo de fome nos caminhos, né? Que difícil. Isso aqui é uma coisa, mano. Tô ficando louco, mas tudo bem. Só pode dormir à noite. Ai, não tem bicho aqui, na moral, velho. Nossa senhora. É isso. Mas é isso, pessoal. Agora eu vou dar uma minerada. Vou entrar aqui nesse túnel aqui. Já vou dar uma minerada. E quando eu tiver bastante recurso aí, eu volto com você. Isso aqui é demorar. Eu vou ter que voltar pra fazer outra picareta. Acabei dando aqui uma grande minerada e a gente acabou conseguindo até alguns recursos, assim, razoáveis, vamos dizer. Eu acabei indo dormir e eu tava percebendo que tava tendo zumbi, mas não tinha zumbi e esqueleto. Então eu acabei descobrindo uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova caverna, né? É, debaixo da casa e onde foi que eu encontrei a maioria dos recursos que eu achei. Eu acabei nem minerando muito naquela mina que vocês já tinham visto. Acabei achando vários recursos num lugar que eu nem sabia que tinha esses recursos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Bem aqui atrás. Tá bem... Eita, ai, que susto, mano. Nossa, 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 nossa. Eu não vou morrer porque eu não ia escrever. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Eu vou ter que me alimentar. Olha ele lá. Olha, 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 olha. Ele é esperto, mano. Ele não vem no fogo, não. eu vou te bater com a cenoura mano ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus eu vou morrer mano eu vou morrer mano vou morrer mano vou morrer mano por esqueleto ah não eu não vou morrer por esqueleto não mano eu fiz um baú aqui e aqui foi o que eu consegui ó consegui alguns granitos de orito consegui muito pedregulho consegui minério de ferro e consegui bastante carvão tá e uma longa caminhada para conseguir sair e acabou que eu perdi o resto daquela picareta que a gente tava e mais outra picareta e foi o que a gente gastou tudo né pronto morreu aqui ó aqui tá até os buracos que eu deixei mano eu esqueci de tampar vários buracos tinha realmente ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu tem que comer e eu faleci mano ah não ah não mano eu faleci velho eu tenho que voltar lá para pegar meus itens agora é só ir lá buscar os itens para que aquele esqueleto não me mate novamente eu perdi toda a minha experiência que eu tinha mas eu perdi tudo nossa velho não tinha muita coisa na mão ainda bem né eu tinha pouca coisa tudo bem vamos eu acho que agora vai dar para a gente dormir e salvar o nosso spawn point porque tá difícil mano o spawn point aqui tá difícil viu aqui vamos fechar a porta né vamos e vamos deitar agora a gente quando acordar pelo galo cantar agora sim a gente vai começar a ir atrás dos pinheiros mano agora sim eu vou começar a ir atrás desse desses negócios porque eu tenho que buscar eu já busquei pedra né agora eu tenho que buscar a madeira que vai ser feita né a nossa casa eu escolhi a madeira de pinheiro para destacada ficar mais bonitinho meu Deus olha o tanto de esqueleto que tem aqui nossa não me acertaram não me acertaram nossa graças a Deus não me acertaram ainda bem né mas eu vou tá pegando madeira mais lá para atrás para não ficar destruindo aqui ficar feio né vou pegar mais madeira aqui vai que eu descubro mais alguma coisa também né aqui nesse nesse bioma né vai com isso por aqui um a planície que dá para a gente construir mas eu acho muito difícil a outra planície vamos vamos eita eita vai quebra 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 se tiver não tem outra madeira ah não tinha outra madeira é isso vamos quebrar é isso as árvores muito alto o problema é esse vou pegar essas mais baixas assim ó e pronto e aqui a gente vai pegar essas árvores pessoal agora a gente vai ficar aqui um bom tempo pegando árvores ficando acabar de pegar bastante madeira eu volto com vocês acho que eu vou pegar um pack de madeira e depois eu vou refinar aí vai dar bastante madeira né aí a gente vê que que a gente faz na verdade a gente já sabe que a gente vai fazendo essa é a construção da casa mas tudo bem vamos que pegar bastante madeira e quando eu acabar eu volto com você eu acabei pegando aqui pessoal um pack e 20 de madeira e eu tô retornando aqui porque eu acho que isso já vai ser o necessário para fazer o que eu quero de início aqui na nossa base que a gente vai construir ali tá acho que até esqueci onde é que vai ser a base mano não é desse lado aqui não é eu acho que é mano onde tiver uma crafting table é onde vai ser construída tá bem para lá é a crafting table tá bem ali ó não vai ser lá eu tô bem distante de lá vai ser uma área bem grande pessoal essa fazenda é bem grande mesmo deixa eu refinar aqui toda essa madeira mano nossa deu muita madeira isso vai dar e sobra deu um dois três quatro cinco packs e 16 de madeira então esse foi o vídeo pessoal no próximo vídeo a gente vai estar começando aí a construção da nossa casa né a nossa casa na aqui no mine tá a nossa casa da fazenda a sede da fazenda que vai ficar naquela direção né que vocês já sabem e mano eu não tô entendendo porque que os bichos aqui deixa eu antes desse vídeo terminar deixa eu fazer uma coisa deixa eu fazer aqui uma coisa antes que eu termine o vídeo tem que fazer isso deixa eu fazer aqui um balde tá fazer aqui um balde deixa eu pegar água aqui dessa plantação eu acho que os bichos não vão reproduzir enquanto eu não fazer isso mano acho que eu vou ter que pôr água aqui para eles comida eu acho que não é o suficiente que eles não estão querendo se reproduzir de jeito nenhum mano deixa eu fazer aqui um um poço infinito de água vou pegar só mais um balde de água aí eu consigo fazer um poço invisível um poço e água invisível não infinito invisível infinito ai meu Deus do céu pudei água o bode mano não era para dar água ela não mano era para pôr no chão velho era para pôr no chão mano ai Jesus Cristo era só para pôr no chão mano aí ó funcionou tá vendo funcionou já nasceu o bezerrinha aqui a cabritinha tava preto eu acho que esse bode ficou preso eu acho que ele ficou preso mas eu não tenho certeza mas acho que ele ficou preso e já nasceu né foi como eu disse dá licencinha aqui o meu amigo meu amigo dá licencinha beleza e aqui ó a gente já coloca e já nasceu tá vendo só tava precisando mesmo e fazer isso aqui ó que era um uma poça de água para eles poderem se reproduzir achei que era só a comida tava bom então agora eles vão começar a se reproduzir né já começaram né já nasceu aqui um filhotinho eles precisam de água e comida para se reproduzir então eles não se reproduzem né bem realista na verdade mas esse foi o vídeo pessoal tomara que vocês tenham gostado se gostou de seu like se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo falou e fui tchau 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 Tchau